O homem de Goiás que conquistou o mundo, a voz do centro-oeste do Brasil que ecoa por todo o globo terrestre, a notícia com credibilidade, leveza e amor, no olhar a simplicidade do povo goiano. Matheus Ribeiro, o militante da paz, mensageiro coerente, humanizado. Obrigado por fazer da palavra o seu instrumento de trabalho e transformação do mundo. Você é um dos representantes da Terra Regenerada. Somos um. Matheus Ribeiro, um texto de Diogo Caetano, na voz do mesmo.